Eu posso dar carne de porco para o meu cachorro? Sim, você pode dar carne de porco para o seu cachorro. Na verdade é uma carne muito saudável, poucas pessoas sabem disso. Uma carne de porco de boa procedência é uma carne muito saudável, uma carne que tende a ser magra dependendo do corte, especialmente o lombo. E é uma carne muito utilizada para animais com alergias alimentares. Muitos cãezinhos têm alergias alimentares à carne bovina, à carne de frango e não à carne de porco. Claro que não são todos, mas ela é uma opção bem como com a carne de cordeiro, de peixe, de rã para ser utilizada com animais alérgicos. Então eu vou falar sobre essa carne aqui. Pessoal, o corte que a gente orienta normalmente é o lombo, porque é uma região mais magra. Não é questão só de ser nobre, mas é uma questão de ser magra, entende? É uma carne com menos gordura e a gente sabe que alguns bichinhos não toleram bem a gordura. Na verdade, a gordura sendo oferecida em maior quantidade para os bichos não faz bem, faz mal, tá bom? Então você pode escolher o lombo. Tem que ser uma carne que passou pelo sistema de inspeção federal, afinal de contas ainda é uma carne de porco. Por que precisa do sistema de inspeção federal? Para averiguar aquela carne, se ela está de boa procedência e também garantindo ali a segurança do seu cachorro e da sua família. Porque o porco, sim, tem muitos parasitos. Parasitos que inclusive podem passar para o seu cachorro e podem passar para você. Por isso que tem que ser uma carne de boa procedência sempre a carne de porco, porque ela pode transmitir muitas zoonoses e muitas parasitoses, tá? Antigamente as pessoas criavam porco de uma maneira muito errada, tá? Muito errada mesmo, como se o porco fosse um bicho que vivesse no lixo, basicamente isso. Então ali tinha muito meio de contaminação, tinha muita parasitose. E essa cultura ainda perpetua. Por isso que uma carne de inspeção federal, uma carne que tem aquele selo do CIF, sabe? Quando você compra no mercado qualquer carne que vai ter lá CIF, aquilo ali é sistema de inspeção federal. Significa que no abatedouro, no frigorífico, teve, ou dependendo de qual foi a carne, né? Mas no frigorífico teve ali a vigilância sanitária daquela carne com o médico veterinário, entendeu? Por isso que carne tem que ter sempre o selo do CIF, tá? Uma carne com garantia para você ou para o seu bichinho. Você não pode estar oferecendo qualquer carne, porque pode sim estar colocando em risco a saúde do seu animal, tá? Então você pode comprar o lombo com a marca registrada do CIF, sistema de inspeção federal, que não esteja temperada, porque tem muito lombo hoje temperado no mercado vendendo. Não pode ser essa carne, porque esse tempero vai fazer mal para o seu bicho. O alho, o cebola vai fazer muito mal, tá? E outros condimentos, tem que ser o sem tempero. Você pode oferecer crua, a carne crua para o seu bicho ou cozida. Se você for oferecer a carne crua, dê preferência por ela estar congelada por no mínimo 21 dias. A carne precisa, obrigatoriamente, ser muito bem congelada antes na sua casa, antes de você oferecer para o seu bicho, porque ali você vai estar inativando os principais parasitos que podem estar contaminando aquela carne. O ideal, se você puder mesmo, a gente é cozida, porque a gente orienta, tá? Porque a alimentação crua, de carne crua, ela é boa, tem seus benefícios, mas tem também o lado negativo. O lado negativo está isso aí do parasito. Então, tratando-se de porco, a gente orienta realmente, como eu expliquei já aqui, que é uma carne que tende a passar muitos parasitos, é você não oferecer crua. Mas se for oferecer, faz-se desse jeitinho que eu expliquei. Mas se não, cozinha. Cozinha na água e sal. Na verdade, não precisa nem botar sal, tá? Porque a carne do porco chama a carne mais salgada. Então, se quiser, não precisa nem colocar sal. É uma carne muito suculenta, os animais adoram. Você pode cozinhar bem, fazer com bastante caldo, tá? Só a água mesmo e a carne ali, propriamente dita. E você oferece para o seu bichinho na hora de misturar a ração com o arrozinho, que não tem problema, tá? Então, espero ter esclarecido essa dúvida para vocês. Cachorro pode sim comer carne de porco, gente. É muito saudável, tá? Beijo!